A Polícia Civil apresentou na noite de terça dois suspeitos de terem assassinado o gerente da loja Romeira, localizada na Compensa, na Zona Oeste, Luiz Fernando da Silva Prestes, de 18, e um adolescente de 16 anos. Luiz, que foi preso em sua casa, na rua Santa Clara, também na Compensa, confessou ter disparado contra o gerente, porém afirmou que não tinha a intenção de matar. Um terceiro suspeito, identificado como Patrick, ainda está foragido. Luiz Fernando será encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e o menor para a Delegacia Especializada de Atos Infracionais.